Queria contar uma pequena história pra vocês. Todo lugar que a gente vai, a gente nunca ministra exatamente as mesmas canções. Porque eu aprendi que o louvor e a adoração são armas na mão de um guerreiro. E as batalhas e guerras que tem aqui em Brasília, muitas vezes aqui no Guará, são diferentes das que tem em Belo Horizonte, das que tem em São Paulo, das que tem no Rio de Janeiro. E toda vez, antes de sair pra uma viagem, eu oro e eu falo, Senhor, o que o Senhor quer falar pra esse povo? O que o Senhor quer ouvir desse povo? O que o Senhor quer ministrar ao coração desse povo? E aí uma vez, eu tava indo pro Rio de Janeiro ministrar no Carnaval pra jovens. Logo eu imaginei que seriam só canções, pula e sai do chão. Você manter jovens e adolescentes durante o Carnaval dentro da igreja, eu imaginei, eu tenho que fazer algo muito legal, pra eles ficarem muito felizes de estarem ali. Entrei no meu quarto, fechei a porta, me ajoelhei com um papel e uma caneta na mão e falei, Senhor, o que o Senhor quer falar pra esses jovens? O que o Senhor quer ouvir desses jovens? E eu já com aquela lista meio que pronta na minha cabeça, fazendo aquilo quase por um... sei lá, porque eu fazia aquilo sempre. E eu já ajoelhei esperando escrever a minha própria lista, quando o Espírito Santo invadiu aquele quarto. E eu comecei a chorar diante da presença que era tão grande. E de repente eu comecei a ouvir o nome de uma música, de outra música, de outra música, de outra música, e eu escrevendo naquele papel rápido, que eu nem parei pra ver o que eu tava escrevendo. Quando eu terminei de escrever tudo, ainda chorando por causa daquela grande presença, eu parei e olhei pra aquele papel. Quando eu comecei a ler, eu falei, Senhor, até a minha avó canta essas músicas. É um acampamento de jovens, por que essas canções? E o Senhor falou algo muito forte pra mim. Ele falou assim, Lu, eu tenho 24 anos. A sua geração não sabe o que é adoração. E eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, como assim? Como assim, Senhor? E Ele falou assim, Na sua infância, você pegou o final de um grande avivamento na igreja. Onde as pessoas entravam e logo ficavam endemoniadas, caíam. Onde o pastor pregava, e as pessoas caíam no chão, e o culto atrasava, e ninguém se importava de morrer. Eu peguei uma época que muitas vezes nós começávamos a adorar o Senhor, e o culto não tinha palavra. Porque a gente sentia a presença de Deus e se jogava perante Ele. E o Senhor falou assim pra mim, Lu, foi assim na sua infância, mas esse avivamento passou. E logo na sua adolescência, vocês que passavam horas, eu era ministra de louvor, vocês passavam horas no culto cantando e chorando canções como Olha Pra Mim, Restitui, Eu Quero De Volta O Que É Meu. E não é que essas canções sejam erradas, é que quando a gente é o centro, e apenas olha pra mim, me dá de volta, Eu Quero. Só é adoração quando Ele é o centro. E nós começamos a roubar um espaço que não era nosso, um período de adoração que não era nosso. E começamos a vir pra igreja simplesmente pela auto-comiseração. E eu chorando, achando que o Senhor já tinha terminado de falar. E Ele falou assim, E sabe o que veio depois? Eu falei, O que é, Senhor? Vocês abriram as portas pra um entretenimento gigantesco, não é? Querido, nunca espere que eu venha numa igreja fazer entretenimento. Porque a gente vive 24 horas no celular, no WhatsApp, na internet, no não sei o que. E nas duas horas que a gente tem de culto, eu acho que o mínimo que a gente tem que ter é um encontro com Deus. E eu falei assim, Senhor, Mesmo assim, por que essas canções? Por que as canções de hoje? A gente canta três meses na igreja e se tornam velhas, cansativas. O ministro de louvor tem que trocar e apresentar novas músicas pra igreja de tempos em tempos. Por que que grande é o Senhor, nunca ficou velha? Por que que minha avó cantava, a minha mãe cantou, eu canto e provavelmente os meus filhos vão cantar? Senhor, eu sou compositora, qual é o segredo nessas canções? E ele falou assim, vocês passaram a compor baseado nos problemas momentâneos de vocês. eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo amanhã e eu serei o mesmo eternamente. e por onde nós temos passado. Nós queremos trazer a verdadeira adoração, ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. e eu te convido a colocá-lo no centro, onde é o seu devido lugar. grande é o Senhor amor e muito digno de amor, amor e de toda glória. o grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer e agradecer-te com cloro em nossas vidas confiamos em teu infinito amor pois só tu és o nome do Deus eterno e abri toda terra e sede e sede e sede e sede Queremos o teu nome e agradecer-te Confiamos em Pois só estou em Sobre toda a terra e céus Pra te adorar, oh rei dos céus Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Mão de fundo, amor Pra te adorar, oh rei Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é Na casa de Deus Onde cria o amor Senhor E eu Meu prazer é te louvar Meu prazer é te louvar Ao rei Jesus Meu prazer é te louvar E eu Meu prazer é te louvar E eu Meu prazer é te louvar E com o meu Deus Eu cantarei com o meu Deus E quando não tiver Só Ele é grande É o meu Deus Somente tudo E com o teu Pelo meu Deus Eu cantarei Eu cantarei E quando não tiver Sobre todo Cada nome é seu Tu és tipo de louvor E eu cantarei O quão grande É o meu Deus Só tu és grande Sobre todo E quando não tiver Eu cantarei Tu és tipo de louvor E eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Não